Tocando o meu corpo, tô com o meu corpo sou eu Mataraja sou eu Sou todo o teu, sou todo o teu, sou todo o teu, minha mãe Meu reposso eu, Mataraja sou eu Sou todo o teu, sou todo o teu, sou todo o teu, minha mãe Fazer pertenças comigo, amarra-me apoiar castigo Fazer isso comigo, não faz a perder o sentido Eu, já não sei se aguento, que o outro vem tá morrendo Parece que é paz mais lento, porque hoje é seguro do teu, meu corpo Eu sou todo o teu, sou todo o teu, sou todo o teu, minha mãe Viajeada, vela, me continua sem rio pra se você me bomba Pois é tu, eu não me ensé a manta de lectora Com me falta de dese momento, me andas moda Me andas moda, mas tenho fome, mas tenho uma nele importa Pois será na minha refeira noite toda Aí me quedo e que ir, sin medo Tocando o meu corpo, tocando o meu corpo, ótimo Aí, medo, em vez em medo Toca no meu corpo Toca no meu corpo Toca no meu corpo Toca no meu, toca no meu Ai, medo Quem vem sem medo Toca no meu corpo Toca no meu corpo Ai, medo Quem vem sem medo Toca no meu corpo Toca no meu corpo Os jeans não são livros Ame上面 Obrigado.